E aí tio Chico, beleza? O que tá falando é Ivanildo, sou de Patos na Paraíba Oi Ivanildo, um beijo Chico queria sua ajuda aí numa decisão que eu tô tendo que tomar aqui Bora Eu tô aí, eu estou há um ano e meio aí no consórcio da Honda A Fã 160, né Eu sou trouxa do consórcio Infelizmente eu só conheci seu canal Um bom tempo depois de ter começado o consórcio Eu te entendo, eu também sou um trouxa de habilitação Até então eu não tinha tido a necessidade De ir comprar a moto Eu tava só pagando as parcelas mensalmente Com tranquilidade Mas uns tempos pra cá me surgiu essa necessidade De poder comprar uma moto E tinham duas motos Que eu tava Pensando de comprar, eram duas opções Porque eu não quero pegar a Fã 160 Eu acabei Acabei vendo que não é uma moto Que não é uma moto muito confiável assim no longo prazo Então eu tinha pensado em comprar uma outra moto E as duas opções que eu tinha Era a Dominar Fã 160 E a DR 160 A Dominar acabou que eu descartei Porque a concessionária só tem no outro estado Eu moro aqui no estado de Pernambuco Não, eu moro no estado da Paraíba E a Dominar só tem no estado de Pernambuco É o estado mais próximo que tem essa concessionária Então não dava certo E aí só sobrou a DR 160 Que é... Tem concessionária numa cidade próxima aqui Então daria certo pra mim fazer esse deslocamento aí Pra comprar moto, pra fazer revisões Na concessionária, né? Pois bem, a minha escolha era a DR 160 Só que nos últimos dias aí eu fui me informar qual é o valor que estão cobrando lá na concessionária E eu tive uma surpresa Porque a moto está sendo cobrada em torno de R$ 22.300 Isso me deixou um pouco surpreso Me informaram lá que a moto teve reajuste sobre o valor E disseram que provavelmente no mês que vem vai ter mais reajuste E o que acontece? Deixa lá A minha carta de crédito do consórcio lá consta como R$ 17.765 Porém, eu fiquei sabendo que Quando você solicita a carta de crédito e não o bem Aquela carta de crédito ela sofre um desconto no valor Por isso que consórcio não presta Não é o valor real que você vai receber Exatamente Você vai receber um valor ainda menor do que aquele Consórcio é uma furada, cara Então assim, fazendo alguns cálculos aqui, né? Eu tenho em média aí que Só de diferença para pagar da FAM para a DR Seria aí pelo menos uns R$ 4.000 E isso não compensaria, né? Eu pagar R$ 4.000 só para dar diferença De uma moto para a outra Então eu estou cogitando mesmo ficar com a R$ 160 com a FAM Aí até durante, sei lá, um ano e meio mais ou menos Até eu quitar a moto Quando eu tivesse a moto quitada eu poderia Pensar em o que fazer Poderia vender ela, pegar o dinheiro e Tentar comprar outra moto Uma moto um pouquinho melhor Mas eu não sei Eu ainda estou em dúvida aí Se vale a pena ficar com ela Com essa moto aí durante um ano e meio Eu queria aí sua opinião Você acha que essa decisão que eu estou pensando em tomar e pegar a fanzinha mesmo é Nesse cenário é a decisão mais correta ou você acha que tem outra decisão que seria melhor? Falou, Tichico Um abraço Um beijo Ivanildo Bom, eu vou dar a minha opinião, tá? Você segue se você quiser Eu não recomendo esse motor R$ 160 para o meu inimigo eu recomendo Mas para as pessoas que eu tenho uma empatia Eu não recomendo, tá? Eu não gosto desse motor Esse motor é comprovadamente um motor que ele dura pouco Ele dura pouco E outra coisa Não faz sentido financeiramente falando Você comprar uma moto, pagar os impostos Gastar dinheiro para trocar essa moto um ano e meio depois Não faz sentido Você vai perder dinheiro Você paga os impostos Você vai pagar Todo o valor que a moto agrega Seguro, combustível, manutenção Cara, tudo isso é dinheiro que você não repõe Para depois você vender um ano e meio com a moto desvalorizada Então você só vai perder dinheiro Não faz sentido O certo é você comprar a moto E ficar por pelo menos Pelo menos Dois, três, o ideal Quatro anos, cinco anos você ficar com a moto Esse é o ideal A moto ela vai valer a pena Quando você fica mais de quatro anos com a moto Agora, cara Ficar um ano, um ano e meio, dois anos Cara, você vai perder dinheiro A não ser quem trabalha com a moto Geralmente trabalhadores, profissionais das duas rodas Eles ficam dois anos com a moto E vendem Porque são motos que são mais rodadas É um grupo que não é Não faz Não é o seu caso Você não falou isso Então não é o seu caso Mas eu preciso deixar aqui Claro Que pessoas que trabalham com as motos Elas trocam moto de dois em dois anos Assim como quem tem Uber, táxi Geralmente são veículos que tem uma quilometragem alta Então eles fazem essa troca de dois em dois anos A Honda ela sabe disso Por isso que esses motores 160 Eles são feitos para quebrar A Honda sabe que gira muito Eu não recomendo esse motor Já tem um vídeo aqui Vários vídeos Dando a minha opinião mais profunda Sobre a minha não recomendação desses motores 160 Seja a Brosta Seja a ACG e suas variantes Eu não recomendo essa moto Em hipótese nenhuma Eu só recomendo para meus inimigos Tá bom? Esses eu recomendo mesmo No seu caso Que é uma pessoa que tem empatia Eu não recomendo Eu não faço isso A BR-160 É uma moto excelente Qual o ponto negativo? Ela não tem ABS Por enquanto Eu espero que a JTZ Mude esse posicionamento Nos próximos anos Quem sabe no próximo ano Coloque ABS nessa moto Não tem nenhuma expectativa Não tenho nenhuma informação Tá? É só um desejo Que eu tenho De eles colocarem ABS nessa moto Porque é uma moto tão boa Tão confiável Tão bem feita A BR-160 É uma moto que tem 15 cavalos Ela tem um cavalo a mais Que a 160 da Honda É uma moto que tem chave Presencial não Chave codificada Tem uma chave codificada É uma moto super bem acabada Os plásticos de excelente qualidade Suspensão invertida na dianteira Controles Os punhos são retroiluminados Painel completo A moto é linda Roda de liga leve Pneu sem câmera É uma moto que tem DRL Ou seja Muito à frente Do seu tempo Em relação As suas concorrentes A JTZ Ela já tinha trazido Junto com a Raul Ju A DR-160 Mas o preço aí É um preço Muito absurdo Não é nem questão De ser caro Ele é absurdo Ele é fora da realidade E quando o vendedor Eu quero dizer isso Para todo mundo Quando um vendedor Cretino Diz Ó, mas vai aumentar Dá as costas E vai embora Dá as costas E vai embora Deixa falando sozinho Porque isso é coisa De vendedor cretino Quando fala Ó, mas vai aumentar Pô, acabou de aumentar Aí mês que vem Vai aumentar de novo Dá as costas E vai embora Porque isso é loucura É loucura E você nem se submeta A pagar Pagar uma moto Que acabou de ter aumento Reajuste E mês que vem Vai ter outro reajuste É o que? É leilão? Aí você dá as costas E vai embora Tá? E o vendedor que faz isso Ele é amador É um tirador de pedido Não é vendedor Porque o vendedor Bom mesmo Ele vai brigar Pela manutenção Do preço Ou seja O preço É pra baixo Pra tentar vender Eu sempre tive Boas relações Com vendedores Que me venderam Os produtos pra mim Porque eles sempre brigaram Pra eu poder comprar a moto No preço No preço menor possível E eu já comprei Várias motos Com os mesmos vendedores Né? Ou carro Por quê? Porque são pessoas Que brigaram Por preço Que não vem Ó, vai aumentar O mês que vem Nenhum deles Fala isso pra mim Porque todos que falaram Eu dou as costas E vou embora Então Primeira coisa É Dá as costas, tá? Vendedor que fala isso Até pra você Vendedor Você que tá me assistindo Que caiu de paraquedas Aqui no meu canal E é vendedor de moto Nunca faça isso O que você tem que fazer? Não fale isso Você tem que falar Pro teu cliente Pra ele comprar a moto Use outros argumentos Menos esse Que mês que vem Vai aumentar Sinal que você é fraco Como vendedor Ou vendedora É incapaz Não tem argumentação Pra poder vender a moto Ou o carro Pra poder mostrar Todas as vantagens E simplesmente Usar a vantagem O argumento De que mês que vem Vai aumentar É porque você é Um vendedor Ou vendedora Fraco Incapaz E sem argumentação Estuda mais Tá bom? Nunca use esse argumento Porque Se você pegar Um consumidor Consciente Que é o que eu tenho tentado Passar informação Para as pessoas Cada vez mais Um consumidor consciente Ele vai dar as costas E nunca mais Vai comprar nada Com você Ou na concessionária E inclusive Peço que as concessionárias Capacitem seus Consultores de venda A não fazer Esse tipo de argumentação Vai aumentar Por mais que a moto Aumente Não se use esse argumento Esse é o argumento Mais fraco Mais básico De quem não sabe Vender nada É simplesmente Um tirador de pedido Então eu preciso te dizer isso Ivanildo Dê as costas E vai embora E aí por fim Sentindo muito Que a DR-160 Tá num preço absurdo Aí Na sua região Eu digo Vai em Recife E compra Uma Dominar 160 É uma moto Além de mais completa Ela tem ABS Ela tem 17 cavalos Entende? Ela além de ter Mais potência Ela tem ABS Nos dois canais Nas duas rodas Vai em Recife Compra lá A Dominar 160 Vale mais a pena Eu gosto muito da Raudiu Pelo fato de ter Durabilidade Mas pagar Praticamente O preço de uma Dominar 250 Cara Você vai pagar O preço de uma Dominar 250 Que tem 27 cavalos É muito melhor Tipo Dez vezes melhor Então pega O valor Que você já está Sendo enganado Já foi sendo enganado Pelo consórcio Ou seja Só prova Para todo mundo Que acredita no consórcio Hoje eu estava vendo A propaganda da Globo O Tadeu Schmidt Falando que uma marca De consórcio Que é patrocinadora Do Big Brother É investimento Rapaz Eu ouvi isso hoje Não estou inventando não É investimento Que investimento é esse? Que você perde dinheiro? Que investimento doido é esse? Claro que tem investimentos De risco De alto risco Que você pode perder dinheiro Dependendo de uma situação Específica Da economia Mas consórcio Que você é credor De início E depois que você Pega ou é contemplado Você vira Você faz um financiamento Consórcio vira financiamento Tá gente? Quando você é contemplado Ou contemplada O consórcio vira financiamento Vira a chavinha lá Você tem que comprovar a renda Tem que ter tudo isso Se não tiver Você não leva Vira financiamento E eles não falam isso Então que tipo de investimento É esse? Consórcio não presta Gente Consórcio só tem no Brasil Nesse formato Que a gente entende Com o nome consórcio Só existe aqui A jabuticaba Porque o povo brasileiro Não tem educação financeira Então todo mundo cai Nessa arapuca 100% 100 não Porque tem uns trouxas Que ainda ficam bradando Mas 99% Das pessoas que caem No consórcio Elas não ficam Não fazem de novo Só quem é ignorante Se mantém no consórcio Porque não aprende Não faz conta Não sabe fazer conta Não sabe fazer conta Não sabe o que é juros compostos Não sabe nada Não sabe Não sabe E aí acha que é Uma boa modalidade Mas quem cai no consórcio E vê o quanto pagou E o quanto a prestação subiu E faz a conta do que é juros Ou juros Tanto faz um ou outro Nunca mais faz consórcio na vida Eu tenho certeza que você Ivanildo Você não vai fazer mais consórcio Porque você vê a furada Quando você pega a carta de crédito E vai comprar uma moto Fora da Honda Ou seja O consórcio Pegou a carta de crédito Vai comprar uma moto Fora da Yamaha Eles comem o dinheiro Sua carta não vale mesmo É o que está acontecendo com ele Ou seja De que adianta Não adianta nada Fazer consórcio Você só perde dinheiro Eu perdi 50% Do valor Que eu botei lá no consórcio Porque eu tive que desistir Se é investimento Meu dinheiro tinha que estar rendendo Pouquinho Mas rendia Até o final do grupo Ou até minha contemplação Mano, é isso que acontece Eles comeram meu dinheiro Entendeu? Então não é investimento É uma furada Então Ivanildo Vai em Recife Compra a Dominar 160 É a melhor coisa que você faz